Olá pessoal, olá lá, seres humanos, bata, tiga, mas que com certeza eu não tenho lia, somos espanhóis, volta até sexta-feira, meio-dia, cuide o artista favorito e deixa o voto, eu vou garantir, pode, mas para agora, bora, proposta número 1, Rubem Teixeira, volta, perto para o abraço, sou a minha alma, a minha revolta, a minha revolta, a minha revolta na tempo. Proposta de Ressos, Will Kappa for a Life, acerta! Proposta número 3, Deweez, crescente! Proposta número 5, Daniel Furtaro e Erika Osses, Oliveira, Simabucre! Música Esse episódio foi nos 5 proposta de semana, Lidia, você é um pouco da fase, procurando no YouTube, deixando um clique e inscrição, que é fundamental para eu saber que as outras novidades também, que da Sassona recordem nós. Mas para agora é tudo, e até lá, é nóis! Música 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 Música